Neste ano serão 366 dias, um a mais que em 2023. Estamos em um ano bissexto, adotado em todo o mundo de acordo com o calendário gregoriano. A inclusão de um dia a mais foi para aproximar o calendário ao movimento de translação da Terra, tempo em que o planeta leva para dar a volta ao Sol, que é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essas horas que ultrapassam os 365 dias são compensadas a cada 4 anos, no dia 29 de fevereiro. Nas observações astronômicas, como o eclipse, o solstício de verão, então isso aí tudo está relacionado com o tempo que a Terra gira em torno do Sol. E nós precisamos fazer essa pequena correção para que nós não tenhamos, nós não tenhamos essas imprecisões em alguns fenômenos comuns que ocorrem no nosso sistema planetário. O ano bissexto não provoca mudanças significativas na rotina diária da maioria das pessoas, mas altera o calendário de uma maneira específica, adiciona um dia extra no segundo mês do ano. E com um acréscimo de um dia em 2024, o número de feriados prolongados vai diminuir. Em 2024, o mês de fevereiro terá um dia a mais, portanto, quem faz aniversário no dia 29 de fevereiro, neste ano vai poder celebrar a festa na data certa. Isso porque no ano passado, em 2023, nós fomos até o dia 28 de fevereiro. Portanto, ano bissexto, o segundo mês do ano, ganha um dia a mais. Mas o próximo aniversário só vai poder ser comemorado no dia 29 de fevereiro de 2028. É que os anos bissextos acontecem de 4 em 4 anos. E para saber identificar o ano bissexto, basta dividir o número do ano por 4. Se der uma conta exata, vem aí novos 366 dias. Essa aparente diferença entre o ano de 365 dias e 365,24 dias, ela é corrigida justamente nos anos bissextos, de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, desde que esse ano seja dividido por 4 ou por 400 e dando uma medida exata, nós dizemos que esse ano é um ano bissexto.